Música Hoje é dia 26 de novembro, dia de comemoração do tempo de vingança. O dia em que as pessoas comemoram coisas positivas que aconteceram durante os anos. E é comemorado com orações e com investimentos. Tem vencido em seis, tempo de agradecer. Eu agradeço pela minha família. Olá, eu sou o Pedro do sétimo ano C e eu sou muito grato a Deus por ter uma família abençoada. Minha família está sempre me incentivando a fazer as atividades escolares em tempo de pandemia. Oi, meu nome é Beatriz, sou do sexto ano A, da Escola José Augusto Ribeiro. E vim fazer um vídeo agradecendo e falando um pouco sobre minha mãe. E darei alguns recadinhos para ela. E antes de eu dar um recadinho, eu vou falar uma coisa. Bom, eu queria muito agradecer a ela por sempre me apoiar, sempre me cuidar. E como você precisar, estaria aqui, te amo muito. E eu estou gravando esse vídeo para comemorar o dia 26, dia de agradecimento. E eu estou agradecendo a minha família por tudo que eles fizeram por mim. Oi, sou o Pedro Lucas. Venho agradecer aos professores e aos funcionários pelo carinho e pela oportunidade que vocês me deram na família José Augusto. Obrigado, sempre serei grato. Oi, meu nome é Larissa, sou do sétimo ano B e eu sou grata pelos meus amigos, pela minha família e por eu estar viva nesse momento tão difícil que o coronavírus. Gratidão à vida. Olá, eu sou o Pedro Isaac, do sétimo ano C e eu sou muito grato por minha família me apoiando nos meus estudos. Olá, meu nome é Israel e eu só quero gratidão pelos meus amigos, gratidão pelo amor, pelos meus professores, por eu ter passado de ano. Gratidão pela minha vida. Eu sou grata pela minha família e pela minha vida. Eu sou grata por ter uma família que eu amo muito e que me ama de verdade. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto